O filho de Virgulino Ferreira, Lampião e Maria Deia, Maria Bonita, João Ferreira da Silva, o João Peitudo, morreu aos 62 anos em Juazeiro do Norte de ataque cardíaco. Na valente terra nordestina João Peitudo foi reconhecido filho do cangaceiro Lampião em 1994, através de um exame de DNA realizado nos Estados Unidos. O filho de Lampião deixou cinco filhos, mas apenas um, o Francisco Ferreira da Silva, morava com ele no bairro Pirajá em Juazeiro do Norte. Os outros quatro residem em São Paulo. Nascido em 1938, João Peitudo foi deixado com 42 dias de vida na casa de Dona Aurora da Conceição, em Juazeiro do Norte, durante a passagem do bando de Lampião pela região do Cariri. Na ocasião, Lampião furou as orelhas do filho com um punhal, com o objetivo de deixar uma marca para reconhecê-lo quando voltasse para pegar. Nunca retornou. Na década de 80, a história teria sido descoberta e repercutiu, extrapolando Juazeiro do Norte, dando conta que o ex-lutador de boxe, conhecido por João Peitudo, seria filho de Lampião e Maria Bonita. João submeteu-se a dois exames de DNA, para tirar as dúvidas sobre sua filiação, mas os resultados foram considerados inconclusivos. A filiação foi contestada por Vera Silva, neta de Lampião e Maria Bonita. Ela advertia que quem pesquisa o tema sabe que os cangaceiros não marcaram os filhos com nenhum tipo de ferimento. Mas em 1994, um exame de DNA, realizado nos Estados Unidos, teria provado a paternidade do líder do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Música 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 Música